Seja bem-vindo, aventureiro do Fabulário! Caso este seja o primeiro vídeo que você estiver vendo do nosso canal, saiba que este vídeo é uma pequena parte de uma grande história. E como toda boa história, seria uma pena se você ouvisse ela pela metade. Então clique aqui para acompanhar a história desde a primeira parte. Caso contrário, a partir desse ponto do vídeo, nada fará sentido para você. Então eu e alguns personagens dessa história vamos contar até cinco, para que você tenha tempo de voltar ao início da história. 5 4 3 2 1 Melhor evitar essa situação. Quem sabe aquele homem não é realmente um usuário de magia negra. Melhor deixar o próprio vilarejo resolver esse problema. Alguns homens que parecem ser guardas do vilarejo, colocam o homem sanguentado em pé em cima do palanque. E botam uma corda com o nó de forca ao redor do seu pescoço. Quando o chefe da guarda grita para que todos ali ouçam. Morra! E permaneça por toda a eternidade no inferno! Criatura viu! Ele aciona uma alavanca que faz com que o chão debaixo do homem sanguentado abra como uma portinhola, deixando-o pendurado se debatendo enquanto a corda o asfixia pouco a pouco. E a multidão grita de alegria quando o corpo do homem sanguentado para de se debater. Logo depois, um habitante do vilarejo retira o corpo já sem vida do homem sanguentado e o põe sem o mínimo de respeito ou cuidado em uma carroça, puxada por um burro que transportava lenha. E o leva para longe dali. Provavelmente, ele será enterrado fora do vilarejo. Ou simplesmente será enterrado numa cova rasa, longe o suficiente para não atrair animais ou vermes. Mas os guardas não saíram da praça, o que lhe parece estranho. Até que o chefe da guarda grita para todos os seus subordinados. Hoje, homens, iremos nos armar e avançaremos pela ponte do riacho. Hoje, iremos descobrir se o mal que se aproxima de nós vem apenas deste maldito que acabamos de enforcar. Ou existe um mal maior que deve ser combatido por nós naquele pântano. Vamos, homens! Parece que eles estão falando sobre o mesmo mal que o seu tutor havia mencionado e planejam atacá-lo hoje. Se você deseja se unir à guarda para ir acompanhado deles nessa missão, você clica aqui. Se você prefere não ir acompanhado, já que um grupo muito grande pode chamar a atenção, você clica aqui.